salve galerinha do youtube bem vindos ao nosso canal hoje a gente vai estar customizando esse tecladinho colorido utilizado no arduino a gente encontra na internet para vender só que a gente não tem um modelo no proteus a gente vai fazer um modelinho utilizando um outro teclado para a gente poder colocar nos nossos projetos então vamos abrir um projetinho aqui no proteus já estou com um teclado aqui um teclado de calculadora ele utiliza o mesmo sistema então vai ser perfeitinho pra isso tamanho quase mesmo beleza vou decompor ele aqui a gente não pode esticar essa base senão ele para de funcionar mas a gente pode trocar a cor então vamos colocar aqui pela cor preta o contorno vai ser a cor branca esse tamanho aqui e vamos ver elezinha tem um detalhe bem chatinho sempre que eu fizer uma mudança nas bases eu tenho que salvar vou criar um componente já vou dar um nome para ele vou chamar de teclado color beleza e é só salvar aqui vou mudar o nome para jogos e programação a gente não salvar por cima do outro é do original a gente precisa fazer esse teste aqui para saber se não deu bug se ele tiver funcionando as teclas ali vão reagir é isso que eu quero vizinha funcionou então vamos continuar agora vou fazer mais uma base vou ter que testar de novo que eu tô mexendo na base mais ou menos do tamanho da outra um pouquinho maior vou recortar e colar aqui por cima beleza colocar ele aqui pra frente e colar o objetivo é deixar igualzinho né parecido ali com o teclado popular substituir aqui o componente colorido jóia vamos testar novamente a tecla tá reagindo tá funcionando eu tô fazendo isso porque eu já fiz três vezes quando eu termino que eu vou testar não funciona eu até achei o problema mas mas assim é mais seguro bom eu vou ajustar aqui essa outra base tem que ser um ajuste fino isso aqui é bem chato jóia isso aí centralizou agora vou trocar a cor colocar na cor preta com contorno branco beleza contorno ali de 20 cor branca ea base na cor preta jóia consegui fazer a linha ali mais uma vez salvar to mexendo na base no objetivo não é salvar mas testar para saber se vai funcionar se eu não mexer nas propriedades que é um componente animado eles são bem chatinhos mesmo agora eu vou pegar o componente novo que eu criei e vou tá editando ele vem aqui de compis jóia eu vou fazer mais uma base são três só que dessa vez ela vai ser toda preta cancelar aqui pintar ele na cor preta e é isso aí agora só recortar colar por cima deixar aqui alinhado é isso aí vamos ver se tá funcionando ainda só um clique eu já pego um objeto novo dá um play para testar jóia agora não quer dar errado né só porque eu tô testando um por um beleza original aí olha o nosso bacana agora a gente vai editar os botões eu vou pintar eles com contorno branco na cor azul belezinha deixa eu arrumar aqui o texto colocar o texto a primeira coluna em cima número um, dois e três o texto é na cor branca deixa eu voltar o set e a gente vai testar novamente se esses dois funcionar a gente não precisa testar mais vamos ver aí eu só preciso ver o um e o set que é os que eu editei jóia, jóia, tá funcionando bacana então a gente pode editar todos belezinha contorno branco o fundo azul deixa eu acelerar o vídeo que o resto é tudo igual pedi pro pessoal se inscrever aí no nosso canal dá um like quem tá gostando e é isso aí lembra aí lembra aí que a gente tem outros temas temos eletrônica digital tem uma série com vários videozinhos linguagem C auto it e etc bacana vamos pintando aqui os botões os azuis os vermelhos e editar o texto as labels vamos testar mais uma vez jóia todos os botões funcionando agora a gente vai trocar as labels dos símbolos pelo A, B e C e o D se bem que eu acho que esses números aqui são mais úteis mas vamos deixar como o original ali sem o negrito jóia joguinho da velha e o asterisco asterisco é um pouquinho maior aqui eu posso centralizar que deu certinho bacana ficou bem parecido né só que a base dele é arredondada nossa aqui é quadrada dá pra arredondar também mas dá muito trabalho mais pra frente a gente faz isso jóia isso aí testar mais uma vez belezinha todos funcionando jóia só que não acabou ainda não agora a gente vai fazer os pinos vou recortar eles aqui dar uma girada colocar eles aqui de canto a gente vai fazer a base que o outro também tem retângulo vamos trocar a cor vai ser a mesma cor do fundo e o contorno vai ser bem fininho deixa eu colocar aqui manualmente o número 5 eu vou pintar na cor preta para destacar e o fundo dele vai ser a cor paper ali do papel cor do fundo beleza transparente bom pra gente fazer os contatos ali de cobre eu vou fazer com linhas eu só desenho a linha estico ela do tamanho que eu quero da largura que eu quero colocar ela aqui bem grande 70 vou colocar essa cor aqui amarelo ah isso aqui não vai ter é o da linha amarelo quase oliva isso aqui vai ser a ligação dos pinos desse lado vai ser o número 1 que é o primeiro e lá no final é a letra D que é a última jóia bom agora a gente cola copia e cola ó o original ixi está muito grosso o original é bem mais fino então vamos afinar ele aí deixar ele em 40 vou trocar a cor também que não está igual não está parecido eu vou editar ela e deixar ela bem clarinha laranja essa aqui ficou melhor se não me engano é cobre né então é isso fur agora é é ficou bom agora é só copiar e colar são 8 é um byte tudo aqui é um byte né no arduino é um processador de 8 bits bacana tá bom bom agora vamos colocar a base a base preta que tem ali só fazer um retângulo vou pintar ele na cor preta pintar o contorno também que aí ele fica um pouquinho mais grosso para ficar maior que a fita tudo preto ok jóia agora eu vou pegar uma dessas linhas vou deixar ela bem pequenininha que eu vou fazer um detalhe aqui que tem no original é bobagem mas custa nada jóia copiar e colar vamos ver o original é o original não tem o que tem é o de verdade esse aqui é é ilustração também vamos deixar fica legal bacana beleza agora a gente finaliza colocando os pinos a gente nota que os pinos ficaram por baixo a fita também ficou por baixo só que o teclado ele está por baixo também vamos colocar todos os pinos aqui na sequência 1, 2, 3 e 4 A, B, C e D joinha ok vamos recortar aqui o teclado e colar ele por cima porque ele vai ficar por cima da faixa jóia beleza e para finalizar a gente vai dar nome para os pinos no lugar do número eu vou colocar a letra que ela vai aparecer embaixo é o que a gente quer é o do meio o nome vai ficar escondido o número vai ser a letra aqui o D o C só fazer o mesmo para os demais o A o 1 o 2 o 3 e o 4 e o 4 belezinha é isso aí agora a gente cria o nosso componente para finalizar testar aqui todos funcionando jóia no próximo tutorial a gente vai fazer um teste vamos criar nossa própria função já tem funções na biblioteca do Arduino mas a gente vai criar a nossa belezinha espero que o pessoal tenha gostado quem gostou dá um like e até a próxima aí galera mais programação dessa vez Arduino valeu o 1 o o o o o o Legenda Adriana Zanotto